Olá pessoal, está começando mais um Mecânica Fácil da Dispemec. Se inscreva em nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos em primeira mão. Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho da diferença entre motor longitudinal e motor transversal. Motor longitudinal e transversal nada mais é que a posição que o motor é montado no carro. Os carros antigos, o motor era longitudinal, ou seja, eu estou com o carro aqui, ele era nessa posição e o câmbio tem que ser encaixado atrás do motor, ele invadia um pouquinho o interior do carro, como eu vou mostrar aqui. E o transversal, o motor foi virado de lado, então ele é perpendicular à posição do carro e a vantagem dele é que liberou mais espaço para o carro e também conseguiu compactar um pouquinho a dianteira do carro. Eu estou aqui como exemplo um Chevette da década de 70, onde o motor era longitudinal. E além do mais, ele tinha tração traseira, o que tira mais espaço interno do carro ainda. Então, só para vocês verem aqui, esse abaulado aqui, é o espaço que o câmbio entra para dentro do carro. Então, eu tenho o motor nessa posição, o câmbio é atrás do motor, então ele fica aqui embaixo aqui. Eu tenho que fazer um túnel aqui para o câmbio, eu tiro bastante espaço interno do carro aqui, até para as pernas, tudo. E por ele ser tração traseira, esse túnel aqui, ele continua até lá atrás. Então, também eu tiro o espaço interno das pernas dos passageiros de trás. Sendo que no motor transversal, eu não tenho esse túnel aqui dentro, eu não preciso dele. Eu só preciso de um pequeno túnel, bem baixinho, para passar o escapamento do carro, que ele vai lá do motor lá para trás. Outra desvantagem do motor longitudinal, é que, por exemplo, nos carros que não eram com tração traseira, você não precisava ter um túnel tão grande aqui dentro. Mas, porém, você precisava ir com o câmbio um pouquinho para frente, para você pôr os semi-eixos para dar tração na roda dianteira. E o que acontecia? Você tinha o capô mais longo, então a frente do carro era maior. Então, o motor transversal, além de tudo, ele ajudou a compactar o carro, ajudou os projetistas a fazerem um design mais aerodinâmico do carro e mais compacto. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Põe suas dúvidas nos comentários, se inscreva em nosso canal e deixe um bom e velho joinha. Até mais!